Foram mil e cem quilômetros de estrada até o destino Nossa Senhora Aparecida. O grupo de ciclistas patobranquenses se preparou durante meses para a aventura, que levou o nome em memória de Expedição Professor Kleber Rigailo, que era um entusiasta dos esportes, principalmente o ciclismo de longa distância. Cada integrante da expedição tem um objetivo especial que os motivou a enfrentar o longo trajeto. Para enfrentar o calor do asfalto, uma paradinha e um ponto de apoio para refrescar. Pelo caminho, encontros com personagens da estrada que marcam a história da viagem. Nós estamos indo para o Paraná. Nós estamos indo para o Paraná. Pato Branco, Pato Branco, é. Vamos parcelar perto de Pato Branco. Galera, isso sim que é aventureiro, ó. Saí de Minas e disse que vai lá para o Rio Grande do Sul. Aí, galera. Para recarregar as baterias, uma parada para a boia, preparada pelo seu Vitor, da equipe de apoio. Uma melancinha aí. As imagens que acompanhamos foram enviadas pelo grupo através do Tio Iri e são uma coletânea dos dias do percurso. Uma tempestade aí, meu Deus do céu. A turmada já se abrigada debaixo de um posto aqui. Mas nós vamos encarar essa chuva aí. Paisagens e momentos especiais como este banho de rio com suas águas cristalinas. A recompensa que todo ciclista sonha em um pedal. Ah, Vitão, velho. Foi paga, não teve jeito. Claro que nada vem de graça. Vamos confirmar. Ai, cara. Eu perdi. Tombos à parte, pé na estrada. E uma paradinha para um bate-papo com os irmãos da Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo. O ciclismo está entre as atividades individuais de esporte que mais crescem no Brasil neste momento. Os números foram registrados pela Aliança Bike, Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, indicando, em mais de 40 empresas associadas pesquisadas, que o crescimento nestes tempos de pandemia no mercado do ciclismo brasileiro foi na ordem de 118%. A bike tem sido uma alternativa mundial e bem brasileira para fugir das formas tradicionais de transporte, evitando aglomerações. Nossos aventureiros em duas rodas chegaram ontem à Nossa Senhora Aparecida. Olha que beleza. É uma coisa tão linda. Bem-vindo à Aparecida, capital da fé. Lá, seus familiares, que viajaram em um ônibus fretado, os esperavam. Um momento de muita emoção possibilitado pelo reencontro após 1.100 quilômetros de estrada. Uma aventura é com certeza para lembrar por muitos anos.